Música É isso mesmo, assista agora a palestra, já estou com ele, o Hétory. Cadê o Hétory? Deixa eu ver. Alô, Hétory Barone, tudo bem? Me ouve? Opa, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, ele que é consultor da FC Stone, muito obrigado pela participação, viu? Legal, obrigado pelo convite, parabéns pelo evento mais uma vez. Muito obrigado, aqui com a gente está o Guilherme, o Laranjeira, estamos todos assistindo o seu conteúdo, os seus conhecimentos e a partir de agora é contigo. Legal, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão assistindo. Eu sou o Hétory, trabalho na FC Stone, a gente tem uma parceria já de longa data com a Bela Agrícola, eu vou trazer para vocês um pouquinho o fundamento de mercado, o que nós estamos vendo de fundamento, quais são as expectativas em relação a preço e quais são alguns direcionamentos que a gente está olhando agora nesses momentos. Eu vou trazer um, vamos fazer um bate-papo, eu com o pessoal do estúdio, com o Guilherme e com o pessoal, fiquem bem à vontade, se tiverem alguma dúvida, podem ir enviando para o evento, a gente fica à disposição depois para responder para vocês. Eu vou trazer um overview do mundo, o que está acontecendo em relação à produção de milho no mundo, depois eu entro alguns específicos, onde que é a safra que está pegando agora, que é a safra americana, fala e depois a gente entra para o Brasil, expectativa de preço para esse ano e também falar um pouquinho em relação ao barter, que é o que está todo mundo olhando nesse momento, a troca nesse momento. Vamos lá, podemos começar? Por favor, podem passar o slide. A gente tem, pode passar, por favor? A gente tem no mundo uma área plantada perto de 198 milhões de hectares, uma área que vem subindo ano a ano, uma área que vem crescente ano a ano, e a gente viu uma estabilização de 2017 para 2020 e esse ano, a safra 2020-2021, uma expectativa que a gente tenha aí um novo crescimento em relação à área plantada. Essa área plantada, pode passar, por favor? Essa área plantada que é dividida dessa forma, a maior área plantada no mundo de milho está na China, a segunda maior área plantada nos Estados Unidos e depois vem o Brasil. Então veja que a gente tem uma diferença muito grande entre áreas plantadas em relação ao Brasil e também aos outros países. O Brasil vem crescendo a área plantada ano a ano, né? Todo ano a gente vem investindo mais e crescendo em relação à produção e o mercado vem se ajustando em relação a ainda. O próximo a gente tem... O próximo a gente tem as produtividades. Nós temos uma diferença muito grande em relação à produtividade. Pode passar, por favor? Tem aqui as conversões no canto em relação às sacas por hectare. Veja que nós temos muita diferença em relação à produção de Brasil, Estados Unidos e China, né? Os Estados Unidos é o campeão, é um monte de produzir milho, né? Produz aí 450 sacos de milho por alquilho de média. Depois China, com 245 sacos do Brasil, vem depois com 230 sacos por alquilho. Então nós temos uma diferença de produtividade entre os produtores de milho no mundo muito forte. E essa produtividade, o próximo, ela gera uma produção de milho bastante grande. Nós temos uma produção de milho total de 1 bilhão, 181 milhões de toneladas de milho. Veja que na soja o Brasil é extremamente importante em relação à produção. No milho a gente não é tanto em relação à produção mundial. Só que a gente é muito importante em relação à exportação, que eu vou falar um pouquinho na frente. Então, do total de produção de quase 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, o Brasil produz só 10%. Já na soja a importância do Brasil é muito maior. A gente produz praticamente 40% da soja mundial. Então no milho nós temos uma projeção de produção de 1 bilhão e 100 milhões e 200 milhões de toneladas. Passando para o próximo slide, a gente tem essa divisão. A safra americana, voltando, a safra americana que é o maior. A gente tinha uma estimativa de safra americana, uma safra perto de 406 milhões de toneladas de milho. Um safrasto. Uma expectativa de aumento de área plantada e também recuperação em cima da produtividade. Só que a gente está vendo um ajuste de área plantada e os Estados Unidos devem ter uma safra. Em vez de 406 milhões de toneladas, uma safra de entre 300 e 385 milhões de toneladas. 380 e 385. Mesmo assim, um safrão. Mesmo assim, é uma safra gigante. É uma safra muito grande que está em pleno desenvolvimento agora, nesse momento. A gente pode passar, por favor. Depois alguém quer falar alguma coisa? Ô, Héter, só para a gente reforçar, então, uma informação. Como você mesmo disse, houve um ajuste aí, semana passada, dessa safra americana, né? De 406 para 380, 385 milhões de toneladas. Isso gerou alguma confusão na cabeça de alguns produtores, né? Que achavam que era uma redução frente à safra anterior. Mas se a gente, como você mesmo falou, independente dessa redução ou não, é uma grande safra americana, né? É uma gigante. Mesmo que não for uma safra aí de 400 milhões de toneladas, que é o que havia se estimado, é uma safra entre 380 e 385 milhões de toneladas. É uma safra de 40 milhões de toneladas maior que o ano passado. É uma safra gigante que vem e que entra e está em pleno desenvolvimento e em bom desenvolvimento. Então, mesmo que não for, que não seja uma safra de 400 milhões, ainda é uma safra de 380 milhões de toneladas, ainda é uma safra récord. A gente vai, pode passar, por favor? A gente vai poder ver isso um pouquinho mais na frente, a hora que vai entrar um pouquinho mais nos Estados Unidos. Nós temos os principais consumidores. Os Estados Unidos é o maior consumidor de milho do mundo, depois China, União Europeia e Brasil. Então, toda essa produção de milho é destinada para esses países em que boa parte do consumo é dividido. A gente tem no próximo slide a divisão do consumo entre etanol e interração. Então, a gente vê que o total do consumo de milho mundial, boa parte desse milho, perto de 400 milhões de toneladas desse total de milho, é para etanol. Então, como a indústria, a gente viu nos Estados Unidos, a indústria americana é muito forte em cima do etanol, e a gente vê outros países também entrando muito na onda do etanol, inclusive o Brasil, que é uma nova demanda que vem principalmente pelo norte do país, pelo Mato Grosso. Seguindo, a gente tem os principais exportadores. O Brasil não é um grande, um gigante produtor de milho do mundo. A gente produz perto de 10%, só que não é um exportador de milho do mundo. O primeiro exportador é Estados Unidos, depois Brasil e Argentina. O Brasil e a Argentina exportam praticamente os mesmos rumos, em relação ano a ano. Então, a gente tem os Estados Unidos como o maior em tudo. O maior produtor, o maior consumidor e o maior exportador. E, no próximo trabalho, a gente pode ver que a gente tem vários países que comportam um volume picado de milho. México é o segundo maior, União Europeia e Japão. A gente é acostumado muito na história, a China, a China, a China, em relação à importação. Para milho, nós temos essa questão na importação, porque a gente tem muito mais outros países que comportam milho brasileiro e milho também americano. Então, a gente tem a exportação de milho bem mais pulverizada. Algum comentário, Gui? Quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Não, pode dar sequência, Héter. Eu acho que a gente está conseguindo entender muito bem. Você tem alguma coisa para comentar, Laranjeira? Vindo lá. Ok, então pode ir seguindo aí. A gente vai conversando ao longo da apresentação. Vamos lá. O próximo... A gente tem, então, uma expectativa de oferta e demanda no mundo. Mesmo que a gente tenha uma safra um pouco menor nos Estados Unidos, nós temos uma elevação no estoque de milho mundial. Então, a gente vê aqui a linha azul mais escura, acima a linha da produção, acima da linha do consumo, que vai adicionar um pouco mais de estoque no mundo. Então, mesmo que a safra americana não for 400 milhões de dólares e for 380, a gente tem um aumento nos níveis de estoque mundial e independente. O próximo slide vai... Esse é um slide que eu gosto bastante, que ele mostra o ciclo de produção de milho no mundo. A gente está aqui na linha vermelha, no meio de julho, no desenvolvimento da safra americana e da safra chinesa, e o Brasil colhendo a safra de safrinha, o inverno, né? Daqui a pouco, a hora que entra o tubo, o Brasil entra plantando e o americano entra colhendo. Então, esse é um ciclo de produção que nós temos. Nesse momento, o todo do mercado tem a safra americana, que é onde a maior safra... ...desenvolvendo agora para frente. Passando o slide, a gente entra... Pode passar, por favor? Passando o slide, a gente tem uma safra... Entrando um pouquinho, falar de safra americana, a safra americana foi extremamente bem plantada. Nós temos aqui na mais escura o plantio de safra americana, agora a gente pode ver na linha cinza como que foi bem mais linear do que foi o ano passado. O ano passado foi uma safra de excesso de chuva, muita água, choveu muito no período de plantio, ficou a área para implantar. Esse ano, diferentemente do ano passado, o Estados Unidos planta uma safra excepcional em termos de janela. Uma safra muito, muito boa. E a gente pode ver na tabela de água. Nós temos hoje as condições de safras americanas em 72% de safra de condição boa e excelente. Então, a safra americana foi uma safra extremamente bem plantada e uma safra que vem em uma condição muito boa. A gente vai acompanhar a safra americana semana a semana e o mercado vai acompanhar isso de perto para colocá-la no nível de precificação em chicago. Passando o slide, por favor. A gente tem a produção americana que antes havia sido projetada em 406 milhões de toneladas e hoje é projetada em 380, mas é um negócio interessante. Mesmo considerando, na tabelinha do lado aqui, na direita, há um aumento do consumo, tanto para exportação de ração, quanto para etanol. Mesmo considerando uma exportação americana um pouco maior do que esse ano, a gente pode ver no próprio slide que, mesmo assim, os níveis de estoques americanos sobem. Ele sai de 53 milhões de toneladas e vai a 62 milhões de toneladas. Então, mesmo que os Estados Unidos tenham uma safra um pouco menor, mesmo projetando uma demanda um pouco maior, nós temos uma condição de estoques americanos ainda melhor. Os estoques americanos sobem. Então, para a gente ter um impacto muito grande na safra americana de agora para frente, a gente deveria ter alguma questão climática que eu poderia pegar. Que não é o que se desenha para frente. A gente tem uns mapinhas de clima um pouquinho na frente. A gente pode passar, por favor? A gente tem uns mapinhas de clima. Pode passar. A gente tem uns mapinhas de clima projetados nos próximos 20 dias. Vai subir um pouquinho a temperatura nos Estados Unidos agora. Tem pouca chuva nos mapas agora, nessas próximas duas semanas. mas a safra vem em uma condição muito boa. Tanto de condição climática quanto de temperatura. Então, a gente não vê grandes problemas em relação à safra americana. A safra americana deve continuar em uma condição boa e deve se desenvolver dentro de uma condição normal que vai fazer uma boa produção para os Estados Unidos e um aumento de índices de estoque. Tanto americano... Passando, por favor. Pode passar. Um ponto importante que a gente está acompanhando é que, diferentemente do produtor brasileiro, o produtor americano planta mais uma vez uma safra no vermelho. Hoje, se a gente considerar uma rentabilidade média, uma produtividade média normal e o nível de preço que a gente tem hoje esticado, o produtor americano tem perto de 20 dólares por hectare de prejuízo. Isso mostra o quanto eficiente, o quanto competitivo, o quanto mais grande é a competição do produtor brasileiro, a competição do nível brasileiro. A gente tem produtividade bem menor do que os caras, rentabilidade melhor e a gente tem conseguido fazer melhores negócios em relação à exportação. Então, de novo, a gente vê o produtor americano plantando uma nova safra com uma rentabilidade muito baixa. Diferentemente das condições e situações que a gente vê no Brasil. A gente vê o Brasil plantando uma condição boa dentro de uma expectativa de rentabilidade também excelente, como a gente viu nos últimos anos e como a gente vê também projetando para a safra 2021. Passando, por favor. Alguns comentários em relação à safra americana. O maior produtor é o consumidor e o exportador de milho do mundo. Safra plantada em boas condições dentro do período ideal de plantio e se desenvolvendo em boas condições. A área plantada deve ser um pouco menor do que o projetado, que vai gerar uma safra aí perto de 380 milhões de toneladas. A condição de sódio confortável entre 60 e 70 milhões de toneladas, um pouco bastante tranquilo. Produtores plantaram, novamente, uma safra com margem apertada. Expectativa de recuperação de consumo de etanol. A gente tem que acompanhar de perto que a demanda por etanol e por ração nos Estados Unidos caiu muito forte em função, principalmente, da questão do Covid-19. E, por favor, o slide. E quando a gente olha essa questão da safra americana, a gente tem todo o foco do mercado por lá, que é exatamente a safra que está desenvolvendo nesse lance. Olhando o cenário mundo também, a gente acompanha bem de perto a Argentina, a Argentina tem uma safra de 50 milhões de toneladas, a Argentina tem uma safra boa, consome pouco, 50 milhões de toneladas, e exporta bastante. Exporta perto de 34 milhões de toneladas. A Argentina compete bastante com o Brasil em relação a milho. Como ela produz? Relativamente bem, consome pouco, e ela compete diretamente com o Brasil na exportação. Você vê que a Argentina exporta praticamente o que o Brasil exporta, perto de 35 milhões de toneladas. Passando, por favor. Pode passar? Aqui alguns pontos em relação à Argentina. se você puder, se eu acabou de projetar na tela cheia, eu não consigo ler por aqui. A Argentina tem uma safra boa, a Argentina produz relativamente bem, tem até uma condição hoje interna de país muito ruim, uma situação econômica ruim. A gente viu a área plantada na Argentina subindo quando a gente veio reduzindo as retenções, que são os impostos de exportação. À medida que entrou o governo de esquerda novamente, essas retenções começaram a subir, esses impostos começaram a subir, e o que pode fazer com que ele tire a competitividade do produtor argentino, e tire também a intenção do produtor argentino e aumentar a área, como vinha acontecendo nos últimos anos. Passando, por favor. Entrando agora, pode voltar, por favor. Entrando agora em Brasil, a gente tem duas safras de milho no Brasil. Nós temos uma safra de verão, que é um negócio interessante, esse slide, ele mostra muito bem como vem andando a safra de milho no Brasil. A gente volta aqui 10 anos, a gente tinha uma safra de milho, uma safra de verão de 40 milhões sonados, hoje a safra de verão é 25, 23 milhões sonados, e a safrinha, que não produzia nada, virou um saprão. Isso tem vários motivos, a safra de verão vem perdendo a área por conta de rentabilidade, é muito melhor o produtor produzir soja, é muito mais rentável produzir soja do que produzir milho em diversas regiões do país. Menos riscos, menos investimentos, ele tem também, sobra a área da safrinha para plantar na segunda safra. E a safra de inverno, a gente vem tendo um investimento muito bom no produtor, o nível de investimento vem subindo muito forte, e a safrinha deixou de ser uma safrinha de cobertura para entrar numa condição de rentabilidade muito boa e importante para o produtor. A safrinha deixou de ser uma safra de cobertura, deixou de ser, ah, vamos cobrir a área para não deixar a área queimar do sol e deixar a área coberta. Não, a safrinha hoje é uma safrinha de investimento, de alto investimento e com alto retorno. A gente vê isso nos últimos anos, a gente viu anos de extremamente boa rentabilidade em relação ao produtor. E um ponto importante disso, do lado do produtor, parte dos níveis de investimento. Os níveis de investimento subiram muito forte e o produtor deixou de ser, a safrinha deixou de ser uma safrinha somente de cobertura, uma safrinha de risco para ser uma safra de uma recomposição de renda, de rentabilidade da lavoura, muito importante no dia a dia. Passando os slides, a gente vê a produção, a gente vê uma linearidade na produção do milho verão e o milho inverno subindo. A gente tem uma projeção de milho safrinha esse ano de 73, 72 mil milhões de toneladas, esse é o número da F6 Tônia. Uma safrinha excepcional no Mato Grosso e no Goiás, principalmente, mas uma safrinha que judiou um pouquinho em relação ao clima no Paraná e também no Mato Grosso do Sul. Então, se não fosse isso, a gente teria uma safrinha de 75, 76 milhões de toneladas. Um ponto importante, essa safrinha pode ser um pouquinho maior do que esses números aí, porque a chuva do final do Paraná ajudou bastante. Então, a gente está vendo alguns rendimentos de milho recuperarem bem aqui no final em função dessa última chuva que caiu depois do mês de maio. Demorou chover, se essa chuva cair 20 dias antes, o Paraná ia ter uma safrinha excepcional. Só para vocês terem uma ideia, a gente projetou a safrinha do Paraná inicial em 13 milhões e meio de toneladas. Essa safra veio para 10 milhões e 800 milhões de toneladas. Então, o Paraná tem uma perda aí de praticamente 25%. Algumas regiões um pouco mais, Torres um pouco mais, Palotina, o Norte um pouco menos na região que a gente está localizado. Mas, no geral, praticamente todo o estado do Paraná sofreu um pouquinho com a safra de milho desse ano. E o Mato Grosso do Sul também. Se não fosse isso, a gente teria uma safrinha aí de 75, 76, 77 milhões de toneladas. Passando, por favor. A gente tem, com isso, uma produção total de 101 milhões de toneladas. Uma produção que é dividida entre safra e verão, basicamente dividida no Sul, entre Minas Gerais e um pouco no Goiás. E a safra de inverno que é muito concentrada entre o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Paraná. Então, nós temos duas divisões. O Sul produz mais no verão e o Norte tem o maior volume de milho do inverno. Passando aí para o próximo slide, a gente vê uma diferença muito grande em relação a isso tudo. Por quê? Porque nós temos uma projeção de demanda muito concentrada. O Sul é o maior estado em relação ao consumo. E a gente projeta um aumento de consumo de milho para esse ano. E a gente projeta uma manutenção perto de 34 a 35 milhões de toneladas de milho na exportação. O que deixaria um estoque de milho muito parecido que passou do ano passado para esse entre 9 e 10 milhões de toneladas. Então, mesmo que a safrinha esse ano é um pouco menor, a gente tem uma expectativa ainda de bons níveis de estoque, mesmo exportando um volume considerável de milho que seria aí 34 a 35 milhões de toneladas. Passando para o próximo, a gente tem as demandas. A gente vê esse ano as proteínas numa condição muito boa. Tanto os níveis de exportação quanto o preço melhoraram bem esse ano em relação à exportação. O ano passado a gente exportou bem menos do que vem exportando esse ano em função principalmente de peste suína na China. A gente vê a peste suína desimar 35, 40% do rebanho suíno chinês, o que faz com que a China desse assim importar praticamente tudo que tiver de carne sobrando no mundo. e o Brasil tem um volume adicional para ser exportado. Então, o que a gente vê as nossas exportações subindo aí mês a mês é a gente ver as exportações de carne suína, frango e bovina numa condição muito boa para esse ano. Passando o slide, a gente tem as exportações como vocês podem ver do lado direito e do lado esquerdo vem com as exportações brasileiras subindo rapidamente. A gente volta de 2011, 10 anos atrás, praticamente existia na exportação de milho. A gente exportava 8, 10 milhões de milho por ano. Agora, o ano passado nós importamos 42 milhões de milho. Então, a gente passou de 8, 10 milhões de milho para uma condição muito grande. E isso, para o produtor, é excepcional. Porque a gente ganha em liquidez. Antes, a gente só tinha um cara comprando milho no Brasil que era a indústria interna. Então, a indústria interna comprava quando queria, no preço que queria, no volume que queria, porque ela sabia que esse milho não ia sair. O outro cara, na verdade, dois caras do etanol, que o primeiro é a exportação e o segundo é o etanol, porque se a indústria bobear no etanol, a gente pode ver que a gente tem uma concentração muito grande em relação às exportações. É claro, no primeiro semestre a gente não tem exportação, não tem volume de exportação disponível para mandar a milho embora. O volume que a gente tem está no segundo semestre que é quando entra essa fria e é a partir do mês de julho é quando se acelera as exportações aqui mês a mês. Passando o slide, por favor. A gente tem uma projeção, a F6 vai ter uma projeção de 25 milhões, 35 milhões de tonalas, desculpa. A gente tem que boa o especificado já está feito o negócio na exportação. O mercado de milho vem rodando extremamente cedo e o que é uma condição excepcional para o produtor. O outro nós temos uma estrutura de portas principais. Santos e Paranaguá saiu com a vitória em Espírito Santo, mas basicamente o que era Santos e Paranaguá. Hoje nós temos um volume excepcional de tudo contelado. O produto de milho e soja não sai do Mato Grosso mais e desce para Santos. O Mato Grosso sobe para Santarém, Vida do Combo e para qualquer um. Então nós fredes as ofertas de invasco. Para vocês terem ideia, a gente tem hoje capacidade de exportação igual ou melhor que o Americano. Está dando alguns problemas técnicos. Exatamente, você escuta a gente aqui? quem está falando é o Paulo, anteriormente o Guilherme estava tentando contato com você. Provavelmente nós estamos tendo uma oscilação de internet, a conexão vem falhando e isso está prejudicando um pouco o conteúdo que você está tentando passar. Nós vamos tentar mais um pouco, isso começou a acontecer com mais frequência de uns três minutos para cá. Nós vamos tentar mais um pouco para ver se reestabiliza a conexão, caso não a gente volta a te interromper, está ok? para mim aqui está normal, me avisa por favor. Maravilha, pode dar continuidade. Então contextualizando um pouco aqui desde quando deu uma travada, você estava falando que antigamente as exportações elas se concentravam muito nos portos aqui de Paranaguá, Santos, eventualmente os portos de Santa Catarina. E hoje a gente já vê uma uniformidade nessas exportações de milho no Brasil inteiro, pode continuar. Sim, hoje nós temos saída praticamente em todos os portos, né Gui? Só para ter uma ideia, o Brasil chegou a exportar esse ano soja 17 milhões de sonadas em um único mês. É como se a gente pegasse quase toda a soja do Paraná, o Paraná produz 20 milhões de sonadas de soja, é como se a gente pegasse toda a soja do Paraná e exportasse ela praticamente em um mês. E em plena safra americana, o americano tem capacidade para exportar 14, 13, 15 milhões de sonadas de soja. Então nós temos uma condição hoje excepcional, muito melhor. E nós temos muito mais saída, muito mais saída para produtos, quer dizer, muito mais liquidez. Então nós temos hoje muito mais volumes de liquidez para o milho, o que é excelente para o produtor. Mais liquidez, mais preço, mais volume, mais negócio. Então isso vem acontecendo nos últimos anos. E eu acredito que é uma condição e uma situação que veio para ficar. Eu acho que isso não volta mais, a exportação veio para ficar, o Brasil só vai aumentar os níveis de exportação agora. Deu condição, deu preço, a gente vai mandar o produto embora. Passando a slide, por favor. Um outro ponto que vem adicionando e ganhando bastante volume também é o etanol. Nós temos hoje bastante empresas já rodando no Brasil. O Paraná tem uma indústria aqui pertinho, Mato Grosso do Sul é o maior volume. nós temos boas condições e um volume de milho para o etanol vem ganhando bastante força. Nós temos hoje basicamente 7 milhões de milho brasileiro, 7 milhões e meio é jogado para dentro do etanol. Isso em função de margem. Nós temos boa margem do etanol principalmente nesse estado do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso basicamente em que essas indústrias vêm com grandes investimentos e vêm também com boas margens e aquelas que a gente está vendo nos últimos anos. Pode passar, por favor? E nós temos uma diferença muito grande. O país é... Pode passar o anterior, por favor. Isso. Isso. O país é muito grande. Nós temos algumas diferenças excepcionais. Nós temos uma concentração de produção, nós temos uma concentração de consumo, nós temos uma diferença entre o balanço de oferta e demanda por vários estados. O Mato Grosso produz muito, como sobe pouco e sopra com muito milho. É por isso que boa parte do milho do Mato Grosso vai embora na exportação. O Paraná é um pouco mais equilibrado e quando a gente olha o Mato Grosso é Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e São Paulo são estados deficitários. Esses estados são grandes importadores. Então a gente vê uma movimentação muito grande de milho no Brasil. Entre o polo produtor, que a gente vê que é da metade do Brasil para cima, que é o grande volume em cima da safrinha para o polo consumidor que é do Paraná para baixo que aí a gente entra em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pode passar, por favor? E com isso a gente tem bastante diferenças e perfis em relação à produção. O Sul produz 40% do milho do verão e 40% do milho na safra do verão é aqui. É o maior consumidor de milho do país considerando os três estados. Rio Grande do Sul e Santa Catarina são importadores de milho e precisam buscar milho para outros lugares Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. São Paulo e Minas Gerais produzem parte de verão e parte de safrinha. São Paulo precisa importar um pouco. O centro-norte que abrange Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Goiás produz muito safrinha, 70% da safrinha está lá, consumo interno crescente, abastece parte do sul, exporta para Santos, para Paranaguá e alguns portos do norte. E a gente vê o Mato Grosso do Sul produzindo e abastecendo basicamente lá a região norte e nordeste. Pode passar, por favor. Um ponto importante, a gente tem uma safrinha esse ano extremamente, uma safra extremamente bem comercializada. Esse é o milho de verão que tem pouca influência para a gente. A gente pode passar o segundo slide que é a safra de inverno, que é a safrinha. Nós vimos esse ano da safra 2020 um volume de extrema antecipação de venda do lado do produtor e nós já temos hoje basicamente 26% do nível safrinha em 2021 vendido. Mato Grosso 40%, Goiás 14%, MS 15%, Paraná próximo de 10%. Então essa é uma condição que a gente vem acompanhando e mudando muito em função em alguns estados. antes da gente essa venda antecipada no Mato Grosso e em alguns estados lá do Mato Grosso. Agora a gente vê basicamente essa venda antecipada em todas as regiões. Tem bom nível de preço, tem bom nível de troca, tem bom nível na relação que o produtor está aproveitando e está fazendo. E está extremamente correto. Então até que a gente pode ver safra a safra praticamente todos os anos a gente começa a comercializar mais antecipadamente. O produtor começa a vender mais antecipadamente. Deu preço, deu condição, o produtor está mandando fazer e está fazendo. E isso vem fazendo com que o produtor tenha excelentes níveis de rentabilidade. É importante a gente lembrar que só está antecipado dessa forma, o produtor só vem fazendo dessa forma e antecipando dessa forma porque tem bons níveis de preço. E se tem bons níveis de preço, tem boa rentabilidade também dentro de casa. Pode passar, por favor? Kis, quer comentar alguma coisa? Não, acho muito importante. Isso é uma informação que você falou da antecipação da comercialização. eu acho que é uma das mais importantes que a gente já vem falando para o produtor ao longo do tempo. Você mesmo disse ali que das últimas três ou quatro safras ele vem antecipando cada vez mais. E aí é bem possível que a gente vai ver a rentabilidade dele aumentando cada vez mais. Sim. É, proteção, a gente tem tanta monetividade, tantas questões que vem batendo em relação a preço. E à medida que o Brasil virou um grande exportador de milho, a gente tem a formação de preço agora parte do porto para o interior. Então, a precificação de preço saindo do porto para o interior, nós temos três preços, três fatores principais. É Chicago, prêmio e dólar. Esses três fatores fazem o preço no porto e traz o custo para dentro do interior. Então, nós temos Chicago com extrema volatilidade, variação muito forte, o prêmio também com extrema variação no período e o dólar nem se fala. A gente viu uma volatilidade de dólar tremenda. Então, o que o produtor olha? Não faz sentido eu ficar com esse risco de comprar o fertilizante agora, ou fazer toda a compra dos meus defensivos agora e ficar eu com risco de preço. O que a gente sempre aconselha? Faça a troca. Por quê? Quando você faz a troca, a empresa que você está trocando, a Bela Agrícola busca a melhor condição de preço de compra dos insumos e busca a melhor condição de preço de venda do milho. Então, ela vai te dar a melhor posição em relação à troca. E a gente vê que ano a ano os custos vêm subindo, o dólar vem subindo e mesmo assim a gente tem condições de excelência e os níveis da relação de troca permanecem basicamente mesmo frente ano a ano e o preço de milho vem subindo todos os anos. Então, não faz sentido comprar vamos pensar, a gente começou o ano com o dólar a 4,04, o dólar foi a 6, 4,80 fazem 25 dias, 30 dias e hoje está o dólar a 5,30. Faz sentido eu como produtor olhar esse cenário hoje? Comprar todo o fertilizante agora, amanhã esse dólar vem a 4,80, eu vou vender milho e 4,05 reais mais barato no nível de preço. Não faz sentido, no nosso entendimento, não faz sentido exigir isso. É claro que a decisão é de cada um, mas se você está comprando um fertilizante num nível de dólar caro, um defensivo num nível de dólar caro, você tem que vender o seu produto num nível de dólar caro. Deixa que a Bela Agrícola toma essa operação, a Bela Agrícola faz o red, sai com a operação de outro lugar, não com o produtor. Essa relação pode piorar muito mais, hoje você pode fazer uma relação de troca boa e por alguma situação, algum motivo, o preço caia, a sua relação piora em 5, 10, 15, 30 sacos pior e a rentabilidade caia absurdamente. Podemos passar esses dados, por favor? A gente tem uma, se a gente fosse resumir hoje a produção de milho no Brasil, a gente tem isso aqui, a gente tem uma produção de verão perto de 26 milhões de tonaladas, concentrada no sul, uma produção de safrinha de 73 milhões de tonaladas, concentrada no norte, 100 milhões de produção total, 34 milhões de milho ao consumo por semestre, no mercado interno, exporta entre 40 e 50, entre 30 e 40 milhões de tonaladas, depende do ano. a gente passa todos os anos com o estoque final entre 9 e 12 milhões de tonaladas e o fator logístico é muito importante, por quê? Como eu comentei, a produção está longe do consumo, então a gente tem uma condição muito grande de dimensão de país, naturalmente nós temos uma condição de frete bastante agressiva em relação ao preço, então o mais importante do que o tamanho do estoque é o um de tal estoque. Podemos passar, por favor? Nós temos dois principais formadores de preços, como eu comentei, nós temos a formação de preço no interior que em cima da formação de preço via base de exportação. O preço da exportação é simples, é chicago mais ou menos o prêmio versus o fator de conversão vezes o dólar, esse é o preço base na exportação. Então nós temos aqui a volatilidade de chicago, a volatilidade de prêmio e a volatilidade também de câmbio. Por isso que todos os dias nós temos, a todo momento nós temos um preço diferente na exportação, todo momento nós temos uma precificação. Só para dar um exemplo, hoje o dólar já fez tudo, o dólar já foi a R$3,40, a R$5,40 e a R$5,30. Não é nada, nada, isso dá uma diferença, só essa diferença entre R$5,40 e R$5,30 dá basicamente R$1 por saco na precificação. Dependendo do momento que você estiver olhando a precificação, você tem R$1 a mais ou a menos. E a segunda forma de precificação é PMF, mais ou menos o prêmio interior e isso dá a base dentro do interior. Pode passar, por favor? Quando a gente olha a exportação, quando o mundo olha para comprar milho em algum país, a gente sempre olha um fator principal que é preço. e o Brasil, a gente pode ver aqui na linha vermelha, o Brasil é extremamente, desculpa, é isso mesmo, né? O Brasil na linha vermelha, o Brasil é extremamente competitivo de milho em relação ao preço de milho na exportação. É por isso que o Brasil vem crescendo ano a ano. Não é que o Brasil é legal, que o Brasil tem futebol, tem praia, nada. Quando a gente olha em termos de agronegócio, é competitividade. E o Brasil é extremamente competitivo, tanto na produção, quanto na venda. Então a gente vem com grandes volumes de milho na exportação em função disso. E isso veio para ficar. A gente não volta mais com esse volume de milho na exportação, não vai reduzir mais esse volume. Esse volume só tem de aumentar ano a ano. Só para você ter uma ideia, a gente trabalha com a projeção esse ano de 2020 com uma exportação de 35 milhões de toneladas. A gente acredita que já tenha feito com essas vendas antecipadas perto de 28 milhões de toneladas. E parte do milho do Mato Grosso, que vai produzir o ano que vem perto de 15 milhões de toneladas, já está comercializado. A gente acredita que de 10 a 12 já está comercializado também na exportação. Então esse milho vai sair, esse milho vai embora. Pode passar, por favor? E um negócio interessante. Por que que... Pode voltar, por favor. Por que que o produtor americano vende o milho hoje no vermelho? Por que que a sábado americano está no vermelho? Por isso que o nível de preço indicado está no nível de preço mais baixo dos últimos 10 anos. Então, a hora... Olha, e converte a safra de produção dos caras versus o nível de preço que está indicado mais o prêmio interior dele, ele dá uma ré do produtor americano. O produtor americano fecha no vermelho. Em função disso aqui. E por que que o produtor brasileiro vende milho, então, a 42 reais, a 45 reais, que é o nível que está no balcão? Em função do próximo slide. Em função especificamente dessa linha roxa, que é o câmbio. Então nós temos o nível de preço de Chicago no nível mais baixo dos últimos 10 anos e nós temos o nível de preço de dólar no nível mais alto da história que a gente viu o dólar aí a 6, muito próximo de 6, a 5,97 em fundo de maio. Então é por isso que a gente vem tendo esse preço. Nessa condição, pode passar, por favor, que a gente consegue ter os níveis de preços de preço em Londrina numa boa. A gente, se a gente olhar o próximo slide, não só a Londrina, a gente está olhando a Londrina, tem também o próximo slide que é a Ponta Grossa, a gente vê que mesmo com os níveis de preço indicados nas mínimas dos últimos 10 anos nós temos os níveis de preço do interior nas máximas dos últimos anos. Então nós temos condições de níveis de preços excelentes, mesmo com os níveis de preço indicados numa condição muito baixa. Pode passar, por favor? Esse é um gráfico que eu gosto bastante, que a gente acompanha muito. A linha azul é a linha laranja é custos diretos. o que vem acontecendo com o curso de milho nos últimos anos, a linha azul é o preço do balcão, porque quando a gente vai falar em relação a troca, o produtor só olha uma coisa, ah, mas o curso subiu. Sim, o curso subiu, só que o preço também subiu. Se a gente olha em relação a preço, o preço ganhou bem mais do que subiu com os níveis de preço. E o que isso vem fazendo? Vem trazendo excelente rentabilidade para o produtor nos últimos anos, como a gente pode ver aqui, tirando o ano de 2016, que foi um ano de muita catástrofe no estado, a gente produziu muito pouco, o estado quebrou muito em relação à produção, em relação ao clima. Tirando o 2016, todos os anos foram muito bons. Então, a gente está olhando a relação de custo, os custos sobem, sim, só que os níveis de preço também vêm subindo bastante forte e o que deixa a condição dele troca muito boa. A gente tem um outro slide também, olhando basicamente essa condição. a linha azul é a relação de troca e a rentabilidade que a gente viu acompanhando nos últimos anos. A gente pode passar, por favor? A gente tem aqui, eu sempre gosto de deixar algumas coisas, a gente está indo para o último slide, terminando dentro do tempo que a gente projetou, a gente sempre deixa alguma coisa para o produtor, alguma mensagem, a gente sempre olha a questão de custo, tem sempre o custo atualizado, fazendo comparativo com os anos anteriores, margem de lucro, travar custo, faz o marco, deixa oscilar, deixa o risco de preço na produção que é sua. O custo não é seu, o custo você troca, tem condição excelente, tem condição boa, aproveita as bases de troca e vai fazendo isso aí à medida que vai tendo as ofertas. Olhar a receita, o produtor, como eu disse, a safrinha virou um negócio, a safrinha virou um negócio extremamente bom, extremamente excelente e com excelente rentabilidade. Então, o produtor que sempre tocou com extremamente, extrema tecnologia, extremo profissionalismo, o soja, o produtor está olhando com mais carinho também para ele e é dessa forma que tem que dar o investimento a cada vez mais alto e também a receita tem que ser mais alta para manter o nível da operação. Acompanhar o mercado, ter informações, conhecer, analisar criticamente, cuidado com mensagem de sensacionalista, sensacionalista porque hoje no WhatsApp muita gente virou analista de mercado e não venda isso e aquilo. Então, cuidado, avalie bem as informações, procure os caras da tela grande que os caras são extremamente bem informados, fale com os caras das filhares, os caras têm informação do que está acontecendo, pode ajudar vocês aí na decisão do dia a dia. Se puder colocar na tela grande, por favor, que eu não consigo ler daqui. Ah, obrigado. Vendeira, olhando para o futuro, então, qual a expectativa de viver o ano que vem? Qual a expectativa de campo? Vejo o tanto de incerteza que a gente tem esse ano, a gente tem incerteza em relação a Chicago, a gente tem incerteza em relação a dólar, faz sentido eu estar com esse risco dentro da minha operação? Não faz. Olha para frente, olha para frente, ah, mas eu vendi milha e cinquenta reais. Sim, mas olha para frente, qual que é a expectativa daqui a um ano? Se você for olhar numa safra, faz daqui a um ano. Então, qual que é a expectativa do dólar que está mais alta do que a gente tem hoje e dar preço melhor? Não sei, podemos ter o dólar sete, oito, mas aí a gente tem que entrar em uma condição extremamente ruim de país, eu não acredito muito, mas é avaliar olhando a expectativa do futuro. Fazer média, média é um trem complicado, todo mundo sabe o que é, mas pouca gente opera, todo mundo tem um preço objetivo, a hora que chega no preço objetivo sobe dois reais e não vende, o preço objetivo sobe dois reais, aí chega no preço novo, o produtor não vende de novo, sobe mais dois reais, aí no final vende boa parte abaixo do preço do primeiro objetivo. Então, tenha as médias, vai fazendo média e aproveite o nível de preço. Aproveite as oportunidades, foi como eu comentei, quando a Bela Agrícola olha para fazer o pacote, ela olha a melhor compra dos insumos, vocês estão vendo esse pessoal todo aí, dos parceiros da Bela, trazendo condições boas e olha o melhor preço de venda do nível. Então, é uma condição extremamente excelente. Esse preço pode não ter amanhã, se amanhã a gente tem uma condição de queda muito forte no dólar ou se a gente tem uma condição de queda muito forte em Chicago, amanhã pode ser que a gente não tenha mais condição de fazer a condição de troca que está sendo oferecido hoje. Pode passar, por favor? Eu acho que terminou. Ah, terminou. Muito obrigado, um grande abraço, uma abençoada colheita para todos, boa sorte aí, bons negócios, fiquem com Deus e eu fico à disposição. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem algum comentário para fazer, eu fico à disposição e se está algum outro ponto que a gente não falou, eu estou totalmente à disposição de vocês. Maravilha, Hétor e Baroni, muito obrigado, viu? Quem vai terminar com os comentários aqui é o Laranjeira e o Guilherme que acompanharam aqui as suas colocações, a sua palestra. Muito obrigado por ter participado conosco, viu, Hétor? Obrigado pelo convite e novamente sucesso para vocês aí, para o evento. Maravilha, muito obrigado. Fique à vontade se vocês quiserem completar. Guilherme, Laranjeira. Opa, obrigado, Paulo. Hétor, obrigado pelas explicações, pela atualização de o mercado. Então aqui, para a gente contextualizar algumas coisas e perguntar, já entrando em alguns pontos que o Laranjeira tem para fazer também, então, só recapitulando alguns pontos. Safra cheia nos Estados Unidos, como você falou, maior safra dos últimos dois ou três anos, independente do ajuste que tivemos. Brasil, com uma safra cheia também, muito próximo dos seus 100, 101 milhões de toneladas. E aí, uma pergunta que sempre vem aqui para nós, acabou de chegar de várias regionais nossas aqui. E o consumo? Como é que fica dentro disso? A gente viu que, como você mesmo falou, a exportação ganhou muito espaço. O etanol, ele veio crescendo ao longo dos anos, o consumo no etanol. Mas e diante dessa Covid-19 aí? Como que está esse consumo? E aliado a isso, a gente viu algumas notícias aí de fechamento de algumas plantas aqui no Brasil, seja no MS, seja em alguns outros estados, e até um possível boicote aí ao Brasil em relação a esse Covid também, nós vimos algumas notícias saírem essa semana. Como que fica esse consumo? Principalmente do etanol, que vinha crescente, e a gente viu aí que não só o Covid-19, mas também como alguns outros faltores, como o preço do petróleo, fez com que ele diminuísse esse ano. Você pode comentar um pouco para a gente, por favor? Vamos lá. A gente tinha uma projeção inicial de consumo, de aumento de consumo, perto de três zanadas. Desde a comida, prejudicou bastante a questão, principalmente, de etanol e depois também bateu em algumas plantas de carne, infelizmente, mas sofreu um pouco. Tanto é que a projeção que a gente tem de consumo, que era de 70 milhões zanadas, ela caiu basicamente um milhão e meio zanadas para 68 milhões e meio. Então, o consumo, ele é um pouquinho mais fraco. O consumo é um pouquinho mais fraco, a gente está vendo algumas plantas de carnes, algumas plantas de proteína que tinha margem excelente no ano passado, esse ano as margens já não estão tão boas, então a gente está vendo uma pequena realocação nos alojeamentos, então o consumo é um pouco mais fraco, o consumo está um pouquinho mais lento, sim. Só que nós temos uma pequena redução na safra aqui também, então, o consumo caiu um milhão e meio zanadas, a safra do Paraná caiu dois milhões e meio zanadas, ele praticamente equalizou, basicamente, o excesso de produção, a redução do consumo que a gente pediu. A redução do consumo foi mais gráfica nos anos 2000, que bateu de cheio na produção de etanol dos Estados Unidos, sofreu muito mais, não que o Brasil não sofreu, mas o Brasil sofreu muito menos, bateu de cheio na produção de etanol americana e também parou várias plantas de proteína, várias plantas de carne, então isso realmente perfecou um pouco mais o americano do que o brasileiro, mas essa redução de consumo que nós temos aqui, ela se adequa com a exportação, se adequa um pouquinho também com o consumo interno, ele praticamente zera essa diferença. O ponto é, é o que você comentou, tem salva cheia nos Estados Unidos, safra boa na Argentina, é o que vai competir com o milho brasileiro na exportação, e a gente tem uma condição de bastante incerteza, tanto em relação a Chicago, a gente, ficou com a gente comentando aqui, a gente tem Chicago 40, 50 pontos abaixo há 10 dias, Chicago ali é praticamente 3 dólares por bote, hoje vale 3 dólares 20, 3 dólares e 50, que melhora um pouco mais a condição em relação à classificação do pacote também do barbie, né? Então a gente tem muita incerteza e a gente tem uma condição tranquila em relação aos níveis de estoque, e um ponto extremamente importante, ok? A gente vai plantar uma sacraminha para o ano que vem de 105, 107, 108 milhões na água. Então é um ponto importante, porque a gente sofreu este ano com produtividade, a produtividade bateu em alguns pontos no Mato Grosso do Sul, no Paraná e um pouco no Goiás, a gente não perde 3 milhões sonadas no Paraná, 1 milhão no Mato Grosso do Sul e 1 milhão sonada no Goiás, a gente tem uma sacraminha de 76, 77 milhões sonadas de milho, muito possivelmente o nível de preço estava bem abaixo do que o nível que a gente tem hoje. Então, para o próximo ano, a gente tem uma expectativa de aumento de área plantada, tanto para a soja quanto para o milho. o algodão tem uma posição de preço ruim, a rentabilidade do principalmente no Norte, no Mato Grosso caiu bastante, o que pode fazer com que a gente veja transferências e aumento de área plantada de milho do próximo ano. Não seria nenhuma surpresa a gente falar em área de safrinha para uma safra de 110 milhões de tonal. Não seria nenhuma besteira em relação ao que a gente está vendo agora em relação tanto à área plantada e à produtividade. O Héctor, queria aproveitar e fazer um gancho na sua apresentação. Quando você colocou um gráfico que você está falando que o milho está vivendo um dos melhores momentos de lucratividade, quando você colocou ele próximo de 15 reais, isso dá próximo de 40% de rentabilidade. E aí você colocou um outro ponto, quando você colocou que uma queda no dólar, podendo aí, qualquer queda para um 4,80, mais ou menos se voltar, a gente estaria perdendo em torno de 6 reais por saca de milho. Então, diante dessa situação, se a gente falar em 6 reais por saca de milho, talvez a gente não faça essa conta, mas 6 reais representa aí uma queda, um aumento no custo de produção próximo de 45 a 50 sacas por alquere. Isso praticamente vai toda a lucratividade do nosso cliente. Então, quando você vê essa projeção, o que você fala para nós sobre a sua experiência do HED, do Barters, sabendo que o Mato Grosso já está com 41% do milho redeado para a safra 21-21, o que você poderia contribuir a mais sobre essa ferramenta com a gente? Eu comentei, três principais formadores de preços, Chicago, o prêmio do dólar. Então, a gente tem Chicago que estava a 3 dólares para o bolso e subiu bastante esses dias e a gente tem o dólar ainda em uma condição extremamente alta. Falar em dólar, o que vai acontecer com o dólar, para onde vai o dólar é uma condição extremamente incerta, vamos dizer assim. O ponto é, depois vocês pegam e olhem essa apresentação com bastante calma, vejam aquele gráfico da linha roxa, a gente está em uma condição de dólar mais alta da história de tudo que a gente já viu. É uma condição diferente. Se a gente volta nessa fria do ano passado, a gente tinha o preço de milho de 31 reais. Nesse mesmo exato momento do ano passado, hoje a gente tem milho a 42 reais. O que mudou? Chicago subiu? Não, a exportação de ouro, milho embora? Não, dólar, simplesmente dólar. Se a gente pega um dólar de 5,30, 5,40 que a gente tem hoje e tem um dólar de 4,80, a gente tem a conta, tá, Laranjeira? De 5,40, vamos pegar 5,40 que é onde a gente tem hoje, para 4,80, a gente tem 60 centavos. Ok? 60 centavos de dólar na cotação. O milho no Porto vale perto de 9 dólares, basicamente, entre 8,5 dólares, 9 dólares por saco. 9 dólares vezes 0,60, você perdeu 5,60 reais por saco assim. Assim, se a gente estivesse olhando essa formação de preço, essa formação de parter, há 40 dias atrás, quando o dólar estava 4,80, a gente não teria os níveis de preço que a gente tem hoje, porque a formação de preço era mais baixa. Então, quando a gente olha nessa condição, pelo tanto de incerteza, pelo nível de incerteza que a gente passou nesses últimos seis meses, se Deus quiser, se raiva essa pandemia, está indo para o segundo tempo, está indo para o fim, se Deus quiser, esse negócio vai acabar logo, nem tanto pelo lado financeiro, mas por tudo que isso representa, a gente deveria ter uma normalidade, uma normalidade em relação à taxa de canado. E a gente sabe que com as reformas que a gente passou, com as condições internas melhorando, tanto econômica, política e fiscal, é um dólar de 5,40 que está fora de uma normalidade. Então, faz todo sentido a gente ter essa proteção do lado do produtor, esse rédio que é o produtor. É o que a gente comentou. Está comprando isso nos caras? Ah, mas beleza, o produtor subiu. Sim, o consumo subiu pelo dólar, é o produto alizado. Só que o preço do nível também, tira. Então, basta essa relação, isso aí, quando a gente olha a relação, o produtor vai ter a relação de troca esse ano, basicamente igual a relação de troca do ano passado, mas ela tem até um pouco melhor, dependendo do pacote que ele tiver. Então, realmente travar a operação. Quer especular, se o produtor acha que o produto do dólar vai a 8, que o mínimo vai a 50, 60, 70 reais, especula com a parte dele, especula com a parte que não é o custo, que aí é a rentabilidade dele. Especula com o restante do produto, com o restante do volume, que aí ele pode especular tranquilo, e daí ele não está dentro da formação de um custo mais. É um negócio, um ponto importante, tá? A gente tem esse ano, o principal consumidor, o principal cliente dos produtores de vocês são as carnes, são as proteínas. Então, o principal comprador de milho brasileiro são as proteínas. e a gente sabe que a proteína, ela tem o restante de um preço. Então, ah, o milho pode chegar a 60, 70, 80 reais no colio, só que ele quebra quase toda a cadeia de carne, quase toda a cadeia de proteína. Ele não tem equilíbrio em relação a isso. Então, a gente tem que entender esse tipo de coisa. Hoje, o milho que está entrando na cadeia de carne é 46, 47, 50 reais, que é o milho que entrou nos últimos meses, é um milho extremamente caro, ele já deixa a proteína no nível de rentabilidade baixo. Então, a gente tem que olhar todas essas questões. Ah, o milho tem limite para os níveis de preço. O milho vai chegar a 50, 60, 70 reais. Ele quebrou quase toda a indústria de carne. Entendeu? Hoje, se a gente for olhar dentro de uma normalidade, eu sei que muitos produtores não estão acostados no que eu vou falar, mas se a gente for olhar, a gente tem hoje no Brasil, basicamente, de grão, 400 clientes. Se a gente for olhar hoje, uma, um nível de preço justo, o que é preço justo? É difícil falar de justiça porque o que é justo para mim não é para você, não é para o herme, não é para o produtor. Então, cada um tem seu centro de justiça. Para mim, o que é justo é o quê? O nível de preço de que o produtor se rentabiliza, ganha dinheiro, e a indústria também ganha dinheiro. Então, isso, para mim, é um preço justo de um produto. Se a gente for olhar onde está esse nível de preço justo hoje, desse milho, ele está entre 38 e 40 reais na indústria, que seria nível de preço de milho, 33, 34, 35 reais ao nível de produtor. Ah, mas aí você está puxando para a indústria? Não. Fique bem claro. Eu não trabalho nem para a indústria, nem para o produtor, nem para ninguém. Eu trabalho para a operação de grãos como um todo. Eu disse, lembra do que? A milha e 40 reais do produtor tem uma boa rentabilidade e milha e 40 reais a indústria tem uma boa rentabilidade. Isso, para mim, seria um nível de preço dentro de uma normalidade. Ah, o preço do milho pode chegar a 100 reais, 50 reais, 70 reais, pode, mas ele já matou toda a indústria de carne, que foi o que aconteceu, quase aconteceu, em 2018, quando o preço de milho subiu muito forte e boa parte das indústrias entraram em dificuldade financeira. Então, são todos os pontos do produtor que é compreendo e aproveitando essa volatilidade e essa dinâmica dos níveis de preço. Maravilha. Ettore, é o seguinte, nós vamos precisar encerrar contigo. A gente tinha muita, mas muita pergunta chegando através dos comentários do YouTube e também através do nosso WhatsApp, mas, infelizmente, a gente poderia ficar horas contigo aqui desfrutando dos seus conhecimentos, mas a gente precisa seguir o cronograma. Eu peço desculpa por ter que te interromper e não estender as perguntas dos nossos clientes até você, mas, assim, a gente vai te encaminhar essas perguntas através do WhatsApp, através de e-mail e aí a gente responde para os clientes Bela Agrícola aqui que estão acompanhando o Bela Mais 2020, viu? Obrigado, nós vamos encerrar contigo. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigado, Ettore. Obrigado mais uma vez, Guilherme. Obrigado, Laranjeira, que vai estar comigo amanhã. Eu queria que o João fizesse mais uma aparição que toda vez que ele aparece aqui vem coisa boa, né? Opa! Primeiramente, Ettore, parabéns pela palestra, muito boa. Veio agregar bastante aqui com o conteúdo do Bela Mais, com o dia. Gostei demais, parabéns, tá? E aqui é o seguinte, Laranjeira, tem coisa aqui, tem coisa boa aqui nossa, cara. Que é lá da tua área. Epa! Quero mandar um abraço aqui para todos os produtores, produtoras de Castro, e principalmente aqui para o João Fernando Taques, do grupo Fernando Ribas Taques. Esse pessoal, se não foi o primeiro, é um dos primeiros a levar safrinha na região. É isso, Laranjeira? É um dos primeiros que levaram a cultura da safrinha na região. E ele está desde manhã com nós aqui. Obrigado, obrigado mesmo pela participação aqui. Um abraço para vocês. E vamos lá. Vamos lá, vamos ver se eu tirei da ordem aqui. Vamos lá, não tirei da ordem. Não tem problema, repete. Ao vivo é outra coisa. Opa! Um abraço muito forte para Londrina, filial... Londrina e Ireire, que a gente fala nossa filial aqui. no comando lá com o Gabriel Castanho, o Guilherme Germiniano, o Marcel Romanini, o Marcelo Kenji e o Tiago de Dona David. Opa! Abraço para vocês, Timasso. Acelera aí! Obrigado a todos os agricultores e agricultores de Londrina que estão empenhados aqui, já estão participando, aderindo ao nosso negócio. Correio de Freitas. Nossa, Correio de Freitas é distrito de Apucarana, mas pensa numa filial boa, hein? Puxa vida, muito obrigado a vocês, produtores da região. Um abraço para o Leandro Vioto, que toca lá, comanda a filial de São Pedro, de Correio de Freitas. E um abraço para o Eliezer e o Fábio. É isso aí, moçada. Continua acelerado lá. Vamos lá. Por enquanto é só... Ah! O meu amigo Tomazelli, lá de Bela Vista, eu costumo falar o seguinte, quando é o pacote completo e com doação do Hospital do Câncer, junto, é barba, cabelo e bigode. Obrigado, Roberto Tomazelli. Acabou de fechar lá conosco. Então é o seguinte, João, nós vamos fazer barba, cabelo e bigode junto aqui. Quem vai encerrar o dia de hoje, essa live de hoje, é você que vai encerrar comigo. Rapaz... Você fica aqui, você não vai embora, não. Deixa eu te comentar um negócio aqui, que já mandaram mensagem aqui para mim, até foi o próprio Laranjeira aqui que falou. E aí é o seguinte, falou que quando eu ponho o óculos, eu fico com a cara do Lula. Falei, rapaz, eu vou ter que fazer a barba, não tem jeito. Essa quarentena, eu fui deixar a barba, aí a cara do Lula aí ferrou. Não, não, não. Foi o Laranjeira que falou isso, Laranjeira? Foi os clientes lá do Laranjeira. Foi os clientes lá do Laranjeira? Olha só, rapaz, eu não achei que ficou parecido não, João. Não, né? Não, tem nada a ver isso aí. Puxa saco, não. Faz assim para mim, faz assim para mim, brincadeiras à parte, roda o VT dos apoiadores, os parceiros, lá e vamo lá. Música Música Foi usado o Space Lux, o Symbol Soi e o Symbol Up na área total. Porque, para mim, poder aplicar o que faltava nos clientes de folha. Que nem que eu tinha feito, o Laranjeira deu deficiência de zinco, de cobalto, de tudo. Aí eu fiz, e depois eu fiz a análise de folha novamente, deu tudo equilibrado. Música 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 Música